A equipe de reportagem da TV Itiquira está acompanhando desde muito cedo a programação Domingo de Ramos. Ao meu lado está o Frei Alderico, que vai falar sobre esta celebração. Inclusive, nós acompanhamos uma parte desta missa, estende também uma outra programação, porque daqui o Frei vai para outra paróquia no município de Itiquira e depois para Ouro Branco do Sul. Celebrando esse Domingo de Ramos, um dia muito especial para os devotos, né Frei? Isso. É um dia em que nós começamos a celebrar o Mistério Pascal, celebrando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, fazemos memória desta entrada e depois também nós celebramos já a paixão, é chamado Domingo de Ramos e da Paixão. Com isso, nós já entramos na realidade da celebração anual do Mistério Pascal, que tem o seu cume nutrido Pascal, da Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor, que começa na Missa da Ceia do Senhor, com a Missa da Ceia do Senhor na quinta-feira à noite e culmina na Vigília Pascal, no sábado santo à noite.